Bom, hoje é oficialmente o lançamento da Labrisa que vocês já estão mostrando aí para o mercado há algum tempo, mas hoje é o dia de lançar realmente Sueli e Cláudia. É verdade, Malu, hoje é o grande dia, o dia que as pessoas realmente estão conhecendo que é Labrisa, um produto de altíssima qualidade, foi a nossa exigência, a minha da Cláudia. Que as pessoas que estivessem envolvidas no desenvolvimento do produto, fizessem um produto de alta qualidade, porque a gente acredita na beleza, a mulher gosta de ter um cabelo bonito e a gente foi trabalhando para isso. É isso que a gente quer, fazer com que as pessoas se sintam melhor, a autoestima mais elevada com os produtos da Labrisa. E a marca já nasce com um cardápio imenso de produtos, né? É, ela nasce com 72 produtos, fora a linha Turminha do Bem, que é um álcool gel, um protetor solar e um repelente. E até o final do ano nós temos uma linha de mercado, porque na verdade essa linha é uma linha profissional, né? E a partir do final do ano nós vamos ter a linha aí que vai para o mercado e para as lojas. Bom, explicando então, vai estar nos salões, né? E se você quiser comprar, você tem que pedir para a tua cabeleireira. Cláudia, você experimentou? Porque eu experimentei. Com certeza, né, Malu? Olha esse loiro que saudável, só podia ser Labrisa, né? Eu experimentei o shampoo, o creme, o finalizador para fazer a escovinha, aprovei, viu? Ai, que bom! Achei o cheirinho uma delícia e muito gostoso. Ai, a gente fica feliz, a intenção foi essa, buscar no mercado os melhores princípios ativos, fragrância, tudo para que o consumidor que gosta, né? As mulheres, os homens também, né? Cada vez mais os homens, né? Isso, para que eles se sintam, assim, super bem, super satisfeitos e com Labrisa na cabeça, sempre. Com Labrisa na cabeça. E Suélio, a marca vai para o Brasil inteiro? Para o Brasil inteiro. Na verdade, a gente não quer só ficar nas fronteiras brasileiras, a gente quer ir para fora, mas com a linha Bio Selva, que é a segunda etapa do lançamento da Labrisa, da LBZ. Bom, num primeiro momento, se eu tenho um salão e eu quero conhecer o Labrisa, tem representante para... Tem representante no Brasil todo para visitá-los e o produto está aí, em todas as redes sociais, Facebook, site, então tem aonde encontrar o produto Labrisa. Exija do seu cabeleireiro ter Labrisa, que é o melhor produto que vai ter no país. Lançamento Labrisa Cosméticos e eu estou aqui com a ex-BBB, Flávia Viana. Que delícia ver você aqui em Rio Preto. O prazer é meu, delícia. Uma honra ser convidada para esse lançamento, para apresentar o evento. E é uma empresa bem familiar, né? Que preza pelos valores. Eu acho isso o máximo. Vai ser sucesso, com certeza. Já é. Você experimentou os produtos? Experimentei. Como não? Eu sempre gosto de experimentar antes, porque como essa coisa de internet, a gente influencia muita gente. Então, quando eu falo, eu falo de verdade. Eles realmente são muito bons. É uma linha profissional, né? Uma linha para profissionais. Vocês vão amar. Gente, Flávia, muito bom te ver. E que você volte sempre. Vou voltar, prometo. Beijos, gente. Gente, olha só que delícia. Lançamento da Labrisa Cosméticos. E eu estou aqui com a Fabiana Teixeira. Faz tempo que você não vem para Rio Preto, hein? Olha, acho que a última vez que eu vim a Rio Preto foi no lançamento das Óticas de Nis, lá do lado do hospital. Eu só venho em festa para Rio Preto. Olha que coisa boa. A gente só se vê em festa, Malu. Tem coisa melhor? Tem gente que se vê em velório, cruz credo. E, Fabiana, eu te acompanho ali pelo Instagram. Eu sei que você está sempre postando as marcas que você está representando, o teu trabalho. E você continua na Band também? Continuo na Band. Agora, eu estou lá na Rede TV Nacional, junto com o João Kleber novamente, fazendo um quadro junto com ele. E no Instagram, nas redes sociais, divulgando meia nas concessionárias quando dá. Faz tempo que eu não venho aqui na Alma de Rio Preto. Mas, assim, eu estou na correria, gente. Meu dia a dia é mega corrido. Você acompanha lá, né, Malu? De vez em quando eu te vejo lá, vejo seus iconezinhos lá. Fico muito feliz de ter você com a gente. Viu, você experimentou os produtos? Tenho certeza que você recebeu um kit, assim como eu. Fez o teste. O que você tem para contar? Eu tenho para contar que, ó, não perde nada para os importados. Viu, gente? Essa é a verdade. E que a gente, como brasileiro, a gente deve prestigiar as empresas brasileiras. Porque o dinheiro está aqui. Os impostos são pagos aqui. São essas pessoas que geram emprego, que mudam a vida das outras pessoas. Então, são os empresários brasileiros que a gente tem que prestigiar. São as empresas que investem em tecnologia, que trabalham com sustentabilidade. E o pessoal aqui da Labriz é muito sério. Fizeram um trabalho muito bacana. Estão lançando produtos de extrema qualidade. E eu convido vocês a provar e testar. E eu muito feliz de estar aqui hoje representando as mulheres brasileiras e podendo falar dessa empresa que está nascendo já com sucesso. Bom, gente, segue ela lá no Instagram, que ela conta coisas todos os dias. Para toda mulher, né? Você dá dicas o tempo inteiro, né? Eu dou dica 24 horas do meu dia. E muito feliz de estar aqui de novo com você, viu, gente? Me segue lá, é Fabiana Teixeira Oficial. Obrigada, Fabiana. Amo essa mulher, é muito gostosa.